Ora boas pessoal, daqui com o Bosque é Bruno e sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo de FIFA 19. Tal como vocês estão a ver aí no ecrã, temos um SVC que aí libertou mesmo agora. Termina em 1 dia e 22 horas, neste momento são 7 e 11 da noite, o SVC foi libertado às 6 da tarde e é nada mais nada menos que um Team of the Week Comunidade Garantido. Bem pessoal, antes de mais este SVC custa nada mais nada menos do que 100 mil coins no computador e eu já tinha aqui esta carta do Chiro Immobili Untradable, portanto eu resolvi fazer este SVC. Poupei 30k e este SVC ficou por cerca de 60 mil, quase metade do preço original. O único problema foi este amigaço, eu comprei-o por 30k e ele agora está a tipo 45, 49, 50 por aí. Por isso eu dei Snipe, comprei o mal ele saiu, infelizmente é um 80 por isso eu tive de gastar aqui coins no Alaba e no Saúl e mesmo no Albiol que está a custar um bom valor. E pronto pessoal, eu vou fazer este SVC, não devo fazer mais nenhum, também já fiz o SVC do Sissou que entrou para a minha equipa. Eu agora com os Rewards, Food Champions e Rivals, vamos ver se vai sair alguma coisa engraçada. Eu vou ficar com 600 mil coins e mais os packs e eu vou guardá-los então para Team of the Season da Premier League que aí todos os preços vão baixar e depois vou dar uma remulação na minha equipa. Neste SVC pessoal, eu queria que me saísse Ibrahimovic, Alex Telles, Nudon Belé ou Alaba. Eu vou à procura destes 4, Team of the Season da comunidade. Os que eu queria realmente era Ibrahimovic, Alain e Alex Telles. Um destes 3 eu ficaria simplesmente eufórico. Vamos submeter então o nosso plantel e espero que a EA seja bondosa para mim. Pessoal, também queria dizer que a seguir este pack opening, que é apenas este pack, eu vou deixar-vos aqui um draft, mais um draft no canal e espero que vocês gostem. De qualquer das maneiras, bora lá EA, por favor. Dá-me a bandeira da Suécia para eu festejar ali com o nosso amigo Ibrahimovic ou a bandeira do Brasil e dá-me o Alá no Alá que Telles. Só peço a CCA. Em contrapartida, por favor, não me deixe a bandeira da França e o Sissou, porque o Sissou é que eu já tenho no clube untradeable e eu não o poderei vender. Por isso, bora lá EA, estou contigo. Dá-me o Ibrahimovic, EA, bora lá. Bandeira da Suécia, por favor. Anda lá, bandeira da Suécia e do Brasil. França. Ok. O nosso amigo Roussillon, lateral esquerdo francês da Bundesliga. Como é óbvio, é um lateral direito, um lateral direito não, um lateral esquerdo que na minha equipa não me encaixa. Por isso, ele vai para o clube, pessoal, e talvez em futuros SBCs eu o coloque. Agora vão sair SBCs da Premier League, com um TOT garantido e provavelmente vai pedir uma carta Team of the Season e como vai ter um valor alto, tipo um plantel de 85, 86 por aí, esta é uma carta excelente para colocar lá. Também podia ser uma carta que encaixasse na minha equipa e eu vou ver o que é que eu posso fazer com ele. Porque eu tenho na minha equipa o Blanc, que é francês, e dava full química aqui ao rochilhão. E vamos ver no que dá, pessoal. De qualquer das maneiras, bora agora para o full draft que eu vos prometi. Bora aqui para o draft em si. Temos aqui umas boas formações com 3 defesas. Temos aqui um 3-5-2 que eu usei no último draft. Temos aqui um 4-2-2-2, também é uma boa formação. Um 4-3-2-1. Um 3-4-1-2. E temos um 3-4-3 em linha. Eu vou para o 3-4-1-2 e vai me sair já aqui, logo à partida, o nosso amigo Gullit. Ah, eu não podia ter começado este draft da pior maneira com o nosso amigo Cavani. Vamos agora esperar que aqui nos saia o Pelé, Maradona ou etc. Ok, sai o nosso amigo Neymar Júnior. Uma boa carta. E aqui o ideal era me vá pé. Me vá pé Totti, bora lá. Não há me vá pé Totti para ninguém. Vou escolher aqui Salah. E agora aqui o nosso Chaninho Ronaldo. Não pode ser. Ok, vai ser bom. Vai ser bom, mas não é pela grande cena. Escolho quem para dar química ao Salah, eu escolho para o Grisma. Pessoal, isto não começou por ir além. Isto não começou por ir além. Cartas de alto nível, mas que fazem pouca química. Vá lá EA. Não me consegues dar nada de jeito. Nem uma única carta, por favor. Bora lá, só uma cartinha. Aqui o Sérgio Ramos, Baran, Maldini. Bora lá EA. Qualquer cena. Baby Moore. Não é uma carta por ir além. De qualquer maneira, é um Prime Icon Moments. Ok, esta vai ser uma Dead Pick. Bem, vai ser uma boa pick esta. Oh pá, eu tinha dito que ia ser uma boa pick e saio nisto. Então, onde é que anda a boa pick que eu não vi? E agora nem sei quem é que escolha. Alderweil ou Sócrates. Vai o Alderweil só por causa do rating. Agora lá, aqui um canteazinho Totti, por favor. Ok, não há canteazinho. Há o Pogba, que é uma Tchina. Agora, canteazinho Totti. Bora lá. Ok, vai ser bom. Modric Totti, perfeito. Perfeito, sim senhora. Ok. Agora, era o Lemon ou Yasin. Ou o Degaya. Bora lá, Degaya Totti também era bom. Não era EA. Vá lá EA. Deixe-me dar alguma coisinha. Ok, estamos outra vez com o 91 do Barol. 92 de Kim. Que é um draft melhor do que o último. Tenho aqui algumas cartas fraquinhas que eu vou ter de retirar. Qualquer das maneiras pessoal, nós ainda vamos ter a Silver. Por isso, não vai ser... Não vai sair lá a grande cena. Temos que começar a sacar aqui bons reservas, bons suplentes. Ok, vai ser Dead Peak. Summer numa Dead Peak. Não me importo. Ok, isto já me começa a importar um bocado. Smalling. Já baixa para um 190. Já baixa para um 190. O que é que eu preciso? Eu preciso de mudar aqui este médio ofensivo e o ponta de lança. Preciso de meter alguém. Como um Assenro. Um Assenzi. Ok, este 92 do Calibali vai-se a far a situação ou não? Não, nem por isso. Estamos a ter agora umas picos muito fracas. Já como no último draft. Vamos lá, estamos a ter picos tão fracas. Não estou a entender porquê. Vou escolher aqui o Milner por causa da Química. Milner dá praticamente 100 de Química. Vamos lá, temos que começar a ter umas picos de jeito. E aí, 190 não é nada. E aí, bora lá. Que draft péssimo. Que draft péssimo. Ok, tenho que me queixar mais vezes. Cristiano Ronaldo. Carta 96. Man of the match. Incrível. Bora. Bora, e aí. Preciso de um Dalj para aqui, para este lugar. Tenho aqui o Pogba, mas ele baixa-me a Química. O ideal era aqui o Messi. Bora, e aí. Não sei que é possível. Manda aí. Que draft péssimo. Não, e aí. Não me faças disso, por amor de Deus. Bora lá, e aí. Uma cartinha boa. E aí, meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Se Terling a safar a situation, não é nem por isso. Como é que eu agora vou transformar isto em alguma coisa de jeito? É a minha pergunta, não é? Tenho um banco incrível. As reservas são simplesmente incríveis. Mas a minha equipa titular, pá. Tenho aqui um Milner, que posso substituir por Pogba ou Kanteer. Não é? Não é mal. Se eu me experimentar uma coisa. Se eu me experimentar uma coisa. E aí? Se eu experimentar uma coisa. Ah, no meio disto tudo, só tive um ponto de lança, foi Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo aqui não me interessa muito porque não me dá química, não é? Bem, vai ter de ser a equipa como estava, não há mais nada a fazer, não é? Bem, a equipa estava assim. Bem pessoal, bora lá ver se não saem um treinador da Liga com o Forama, por favor, para dar 100% de química. Ok, tivemos sorte de Liga com o Forama. Ok, a Liga Santander também dá. Portuguesa Liga não dá nada. Ok, eu acho que vou levar este amigo que está aqui a risco todo simpático, ainda por cima dá a química também ao Griezmann. Só fica ali fora de química o nosso amigo Modric, mas vou escolher este artista. Como vocês podem ver pessoal, o meu melhor avançado foi Cristiano Ronaldo, 96, carta incrível. Depois tivemos o melhor do mundo este ano, Modric e por fim Baby Moore, o nosso centralão. Centralão, uma equipa de 190 de overall, infelizmente não consegui repeter o 191 do último draft. A imagem do último draft, pessoal, o draft começa bem, mas depois vai descendo, descendo, descendo e acaba sempre nisto. E aí E aí E aí E aí E aí